Seja bem-vindo a mais uma unidade operacional do Senai do Amapá, esta aqui é a Escola Senai Unidade Macapá, que nós vamos conhecer por este ângulo e, claro, também por este ângulo. E quem vai nos falar um pouco mais sobre a escola é a diretora Giovana. Oi, Giovana, tudo bem? Oi, Jane, tudo. Giovana, fala pra gente um pouquinho sobre a escola. Então, Jane, o Senai do Amapá tem mais de 30 anos de atuação. E o objetivo da nossa instituição é promover o desenvolvimento e a competitividade das indústrias no estado do Amapá. Logo, a nossa formação também tem a finalidade de formar competências para o mundo do trabalho, para atender a necessidade das indústrias. Giovana, quantos laboratórios aqui e quais as áreas de atuação? Os laboratórios onde os alunos buscam a orientação prática são os laboratórios da área de alimentos, construção civil, mecânica industrial, mecânica automotiva, eletricidade, solda e a área de refrigeração. Também nós temos os cursos na área de TI. São os cursos de trabalhos voltados, né, mais os aspectos da gestão também. Quantos alunos se formam aqui por ano? Nós temos em média de 10 a 15 mil alunos. Que bacana. Posso conhecer a escola agora? Sim, fique à vontade. Obrigada. Vamos lá, gente? Vem comigo. Oi, professor. Tudo bem? Oi, tudo bem. Professor, quais os cursos ministrados aqui? Aqui a gente ministra o curso de tornearia mecânica, fresa, CNC, hidráulico industrial, eletropneumático e eletrohidráulico. Professor, quais os cursos que acontecem aqui? Aqui os cursos são todos voltados na área de eletricidade. Aí temos os seculares, como eletricidade predial, qualificação, todos envolvendo a área de eletricidade, parte prática laboratorial. Bacana. Vamos lá dar uma espiadinha então para o pessoal atendendo a aula? Nós aprendemos muitas coisas durante esses seis meses e é um curso muito bom. Quais os planos profissionais para o futuro? Eu penso em fazer engenharia elétrica. Então, para mim, esse curso é como se fosse uma base para poder entrar na área. E essa aqui é a unidade móvel de construção civil do Senai do Amapá. Ela vai viajar o estado inteiro. E quem vai nos falar sobre ela é o professor Giovanni. Tudo bom, professor? Tudo bem, gente. Professor, fala um pouquinho sobre essa unidade para a gente. Então, essa unidade móvel aqui é para atender os municípios mais distantes da capital, levando os treinamentos de formação profissionalizante. Quais cursos, professor? Então, são vários. Dentre eles, nós temos o pedreiro de alvenaria, pedreiro de acabamentos, pintor de obras, pintor industrial, carpinteiro de forma, carpinteiro telhadista, mestre de obras e outros mais. E esse aqui é o João. O João já trabalha com construção civil e ele está fazendo curso de qualificação para mestre de obras. João, por que você escolheu o Senai? Pela equipe técnica que tem aqui dos professores e pelo material disponível para o aluno aprender muito mais. E essa aqui é mais uma unidade móvel do Senai do Amapá. Unidade que também viaja o estado inteiro, não é, professor Francisco? Tudo bem? Tudo bem, já. Professor, que cursos são ministrados nessa unidade? Bom, como você vê, ela é completa, né? A área de planificação, tá? E também temos os cursos de confeitaria, salgaderia, conservas e geleias também, tá? Então, nós ministramos esses cursos durante o ano inteiro em todo o estado do Amapá. Eu me inscrevi para fazer o curso de dois meses apenas de planificação, né? Mas aí, nesse caso, eu fui contemplada para fazer um ano. Aí eu entrei na aprendizagem. Mas eu pretendo continuar, não parar, porque quando eu terminar esse curso, eu já disse que o meu próximo curso vai ser culinária. Eu quero continuar nessa área de alimentos também. Professor, quais os cursos ministrados aqui nessa área de tempo? Aqui os cursos que nós temos é desenvolvimento de sistemas e redes de computadores. Mais algum curso, professor? Nós temos também operador e manutenção de microcomputadores. Aqui eles vão aprender a desenvolver sistemas, desktop ou web. Também vão poder abranger a área de gestão. Podem ser analistas de banco de dados. Então, a área de informática é bem abrangente. Nós temos várias vertentes e daqui ele pode escolher qual dela ele se identifica mais. Bacana. Obrigada pelas explicações, professor. Eu escolhi o curso de informática porque é uma área que eu estou estudando, porque eu faço licenciatura em informática. E aqui é uma base para a minha faculdade. Giovana, eu já conheci todos os laboratórios, visitei as unidades móveis também. Parabéns, é uma belíssima escola. Obrigada. Mas eu sei que o Senai tem outros programas, né? Sim, além do nosso ambiente institucional, o Senai também participa da Olimpíada do Conhecimento, como é a competição em nível nacional, cuja participação é efetivada por todos os departamentos regionais. Do programa Conexão Mundo, os alunos classificados têm a oportunidade de participar de intercâmbio nos Estados Unidos. E também nós atendemos a comunidade com os nossos cursos gratuitos que estão previstos no nosso regimento. Bacana. Muito obrigada, Giovana, por receber a gente aqui. Jani, as inscrições estão abertas durante o ano todo e sejam sempre bem-vindos ao Senai. Obrigada. O Senai é o maior complexo de educação profissional e tecnológica da América Latina. A minha história com o Senai começou no início, no final, na verdade, de 2013. Aí, com o tempo para cá, eu já vim fazer o curso de aprendizagem de planificação, duração de um ano, que foi quando eles me chamaram para participar da Olimpíada do Conhecimento. O Senai me proporcionou, de uma forma concreta, uma base para o meu primeiro emprego. Então, isso foi muito importante para mim. Muitas portas se abriu para mim e eu espero que cada vez mais possa se abrir mais portas. Todos os estados do Brasil possuem unidades operacionais para atender as demandas de cada região e contribuir para o desenvolvimento do país. O Senai tem orgulho de construir, junto com você, o futuro da indústria brasileira. Aproveite os estudos e seja um vencedor! Aproveite os testos e senai! Aproveite os testas emaires! Aproveite os estudos, para mim e eu sei. Vamos! Machucas! Aproveite os estudos e informações quehésitez suивал